Rapaziada, vamos reagir aqui ao vídeo do Gonzi Neles, lá no jogo Corinthians e Red Bull Bragantino, rapaziada. Jogaço, classificação do Corinthians, emocionante, com Hugo Souza pegando simplesmente três pênaltis consecutivos, velho. Eu não me lembro de um goleiro assim na história fazendo isso aí. Deve ter alguns, né? Mas é raro, raríssimo, né, velho? Vamos ver aqui, então. Que da hora, mano. E não é sofrido, não é Corinthians. E ele ficou atrás do gol, hein, mano? Nossa, visão privilegiadíssima, velho. Ficar lá na sul, né? Era demais. Todo garro. Tava 2x1 pro Corinthians. Só empatar, né, rapaziada? Mas se não é sofrido, não é Corinthians. Então, a gente já sabe o que vai acontecer, né, velho? Yasu tava fervendo, tá? Quase, velho. Caraca, tô pequenininho, hein? Mano, olha a fumaça que tava aqui, mano. Caraca, tava um frio ontem, hein? Meu Deus do céu, velho. Nos Alpes suíços de Itaquera, hein, velho. Meu Deus, faz frio a noite lá, hein, velho. Nossa, esse chute do Bidu, mano. De prima, velho. Nossa, jogadaço. De lateral pra lateral. Mano, que golaço que tu me vinha fazer, cê é louco. É que ele foi de chapinha. Se ele chegar enxer no pé do peito, cê é louco. Nossa, ele... Se ele chega... Se ele chega fazendo assim, ó. Capaz, ele... Nem conseguir bater, mano. É difícil fazer esse movimento aqui. Ele fez o certo ali, mano. Só direcionou, mano. Porque ele veio forte. O Wagner deu uma rateada aí nesse lance aí. O do garro. Mano, primeiro tempo, Corinthians amassou, velho. Amassou, velho. Simplesmente, mano. O do garro tem que chutar, João Santos. O do garro tem que chutar, João Santos. Que viagem, velho. O do garro tem que chutar, João Santos. Que derrota. Garro tem que chutar mesmo. A boa edição. O André e Corinthians. Será demais, viu? Será demais, velho. Será demais, velho. Será demais. Será. O do garro matou o goleiro. Matou o goleiro. Essa chapinha aqui do Hugo, velho, do Hugo não, do Garro também tinha endereço, tá? Vai dentro dele, vai dentro dele, vai dentro dele, tropeçou na bola, eu não achei nada, a galera tá pedindo, a galera tá pedindo, a galera tá pedindo, o mano do lado ali já chegou e falou, mano, bateu na bunda dele, depois bateu no braço, foi nada, e uma demora no VAR, uma demora no VAR, bateu no pé, depois bateu no braço, nada, nada. Hum, o Ramalho, mano, chutou várias bolas no gol, velho, mano, quase meteu, quase meteu uns dois gols, o Ramalho, merecia um pelo menos ali. Ó, jogadaço. Que isso, treta? Fechou o tempo lá, hein, velho? Fechou o tempo lá, hein, velho? Fechou o tempo lá, hein, velho? Fechou o tempo lá no meio da torcida organizada, hein, velho? Fechou o tempo lá no meio da torcida organizada, hein, velho? Pavilhão 9? Não sei se é camisador, acho que é pavilhão 9 ali, ó. Pavilhão 9, chico. Abriu o maior clarão, maluco. O cara é jambrando, velho, velho. O que será que o maluco fez, hein, velho? Não sei lá qual foi que apanhou, mano. Olha lá, treta lá de novo, lá em cima, lá, ó. O time tá ganhando, rapaziada. O time tá ganhando lá no meio do que não fechou o tempo lá. Olha. Fechou o tempo de novo, mano, olha lá. Mano, o time tá ganhando, velho. Que isso aí, nem existe, pô. Eita, pô, olha isso, mano. Só sofrer a cara, velho. Que isso, mano? Vamos pro jogo. Quero saber de briga, não. Vamos pro jogo. Esses caras são malucos, pô. Isso é paraçada, velho. Não dá pra saber o que aconteceu lá, velho. Mas isso aí nem existe, mano. Torcendo pro mesmo time, no estádio. O time ganhando. Arrumar a festa que não existe, pô. Oada cantando, filho. A criança ali no meio, pô. Isso aí nem existe. Agora morreu lá. Chegou a polícia. Geral correu pra lá, ó. Polícia desceu tudo lá agora, ó. Mais um minuto. Primeiro tempo excelente do Corinthians Black. O primeiro jogo foi dois anos pro Corinthians. Então, um empate. Já era do Corinthians. Mas o Corinthians, mano, começou o jogo. Jogou, na verdade, o primeiro tempo inteiro. Quando se precisasse vencer o jogo, mano. Mentalidade lá em cima mesmo. E a torcida reconhecendo. A Gaviões cantando aqui. Que se jogar com raça, a fiel tá com você, mano. Primeiro tempo do Corinthians. Pois fica. Muita vontade, muita raça dos caras. Jogou pra caramba o Corinthians. O intervalo de jogo é aquele furduncinho, né? Nas áreas internas, pra quem não conhece aqui, ó. Aqui vem de, ó. Copo do jogo. Vai ter que ter um luchinho, pepofinha, pizza, ó. Uma ducinha ou não? Intervalinho não tem jeito, velho. Olha o camarote da Neofimic Arena. Camarote que é o torcedor, ó. O Instagram tá aí. Baixa ainda em contato com ele. Ladezinho, né? Bagotinho no intervalo à vista. A vista que você tem. Pera, hein, velho. Aí é pra poucos, né, velho. Olha o buffetzinho. Eu nunca fui no camarote da arena, velho. Olha a salsicha. Que é carne louca ali. Patelzinho, velho. É o melhor da Neofimic. Instagram tá aí embaixo. Só entrar em contato com ele pra você comprar seu ingresso também. Temos show. Pô, chama nós aí, velho. Caraca. Que fera, hein, mano. Caraca, mano. Esse goleiro aí tava endiabrado. O Daniel jogou bem mesmo. Jogou bem mesmo. Eu ouvi gente falando que o Fagner jogou mal, mano. Como assim? Que coisa linda, moleque. Olha aí. Pô do Bragantino. Pô do Bragantino. Os caras empurram, filho. Os caras empurram. Tomou gol, empurra mais. O empate do Bragantino, 1x1, agregado, 3x2 do Corinthians, hein? O Bragantino virar 2x1, vai pros pênaltis. Mano, deixa eu pular esses lances que é de TV, mano, que a gente nunca sabe, né, velho? Eu mesmo, eu tenho um copyright. Não, vou o Corinthians, o Hugo agora. Clima dá tenso, tá? O torcedor tá cantando pra caramba, mas o clima dá tenso. O Bragantino tá melhor no jogo. Gol do Bragantino. Gol do Bragantino, ó eu. Luan Cândido, o zagueiro mais bochechudo do Brasil. Cara, o cara tem uma bochecha forte, tá? Passou 200 vezes na fila da bochecha. Fiquei de falar, no peca anterior do escanteio. Olha aí, que o Bragantino é o momento melhor do jogo. 3 minutos o Bragantino virou, 2 Bragantino, 1 Corinthians. Nesse resultado, temos pênaltis. Tá tranquilo que nós temos o Dida. Dida New Generation. É o Dida New Generation, certo? Nova geração do Dida. Agantino não merecia ter ganho o jogo não, mano. Entrou fumaça do Wesley, hein? Wesley demorou pra colocar o Wesley, hein, mano? Eu achei que devia ter colocado antes. Pedro Henrique, mano, entrou mal demais, né? Mano, só dar no galo ali, velho. Só dar no galo ali era a caixa. 42 de segundo tempo, quando ele se melhorou no jogo, hein? Começou a atacar mais, começou a citar o Bragantino. Tem que fazer um golzinho, se fizer um golzinho já classifica direto. Esse resultado aí, 3x3 no Agregrado, velho pros pênaltis. Mas isso aí, pecado, não ter entrado também, mano. Ramalho merecia o gol, velho. Pedro Henrique, não. Gustavo Henrique também não acerta uma cabeçada, cara. Mano, ninguém fica assustado, mano. É incrível, mano. Ninguém fica assustado com cobrança de pênaltis. É claro que a turma lamentou, né? Que a gente tava ganhando 2x1. 2... Não, tava ganhando por 2 essa diferença, né? Aí os caras fizeram 2, empatou e tal. Mas parece que em 17 cobranças de pênaltis, o Corinthians ganhou 14, velho. É muito aproveitamento, mano. É mais que 90%, eu acho, hein? Brasil contra o Grêmio nos pênaltis, Hugo bem demais. Final de jogo, 2x1, Bragantino no agregado, 3x3. Pênaltis de novo. Nossa, que clima tenso, né? Decisão aqui das oitavas. Vai pros pênaltis de novo. Tirar a moedinha ali, os capitães. Vai ser aquele gol, velho. Caraca, os pênaltis vão ser lá do outro lado. Tô dando a volta no campo inteiro aqui. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto pra gravar pra vocês. Deu na vida pra chegar do outro lado do campo. Garro cobrou primeiro. Bem demais. Aí o filho da Xuxa. Cobrou bem demais também. Aí o Ramalho peidou, né? Peidou na farofa. Ramalho peidou na farofa. Então, um gol que foi dar uma força pra ele lá agora, ó. É o gol, vai ter que decidir de novo. Muito Bragantino. Evangelista que é doido pra vir pro Corinthians. Mas deslocou. Biduzinho bem demais. Crack. Nunca criticado. Aí o zagueiro mais bruxechu do Brasil, mano. É o pênalti dos... Estou no ângulo quase, né? O seu pentinho mais tá malo. Aí o cabo, né? A garrafinha do goleiro do Bragantino, ó. E os possíveis batedores do Corinthians, onde eles vão bater, olha lá. Mano, se eu fosse o Gandula, ia logo sumir com essa garrafinha, filho. A garrafinha do goleiro do Bragantino, ó. Esse cara aí, ele veio... Eu achei que ele tava nervoso de errar, mas não errou, não. O Hugo pulou pro outro lado. Foda, né, mano? O Wesley na bola é o último do Corinthians. Ó, o Wesley. Mano, personalidade do Wesley, mano. Personalidade, eu achei a cobrança dele, mano. Aí acabou. O Wesley tem que... Ele acabou. Fazer pras cobranças continuarem. Hugo ajoelhado. O Wesley respirou. Bateu, mano, rasteiro. Forte. Manual, manual. É difícil pegar a rasteira, filho. É difícil. O Wesley deu uma força pro Hugo, é o último, hein? Tem que pegar, senão já era. As Bragantino tiram pro Odino, goleiro, ó. Tem cara de ser molecão. Tem cara de ser moleque. Ainda mais nesse campo, mano, perfeitaço, mano. Esse campo perfeitinho, mano. É muito bom, mano, bater rasteirinho. Tô dando uma moral pra ele. A bola vai numa velocidade, mano. Tem cara de ser moleque. É muito bom. Se fizer, acabou. O Silvio pegar, vai pro alternado. Se fizer, acabou. Se fizer, acabou. Mete ponto pros caras, velho. Se fizer, acabou. Vai! É o Hugo! É o Hugo! É o Hugo! Festa, Natanzino, meu currinho! Bom demais, né? Pior que é, mano. Isso aí só acontece com o Corinthians, velho. Eu tô fora do empadramento aqui. Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Você é bom! Você é uma pica! Você é uma pica! Um gol! Um gol! Um gol! E ele fez isso aí, né, velho? Só se consagrar, mano! Não, foi inacreditável que os dois e o Corinthians estão pra fora, mano. Bizonhamente, velho. Bizonhamente. E o Ryan já começou a chorar pra caralho. O Bruno não vai dar força pra ele, ó. Ele é muito chateado aí. Vai ter mais uma chance, ó. O Hugo vai ter que fazer outro milagre, velho. Mano, olha essa cena, velho. O cara chorando ali. E o Hugo concentradíssimo, velho. E o zagueirão medrou ali, com medo pra caralho. É zagueiro esse cara, velho. Com certeza, pela altura dele. Já ciscou igual galinha. E perdeu o gol, mano. Que gostoso, velho. Yes! Não é possível. Não é possível! Não é possível! Porra! Porra! Os caras xingando os cara do Bragantino, velho. Isso é Corinthians! Isso é Corinthians! Isso é Corinthians! Isso aqui não existe, velho. Não sei pra que time você é torce, você que tá assistindo esse vídeo. Mas se você não arrepia, isso aqui você é maluco na cabeça, velho. Você não tem sangue na ver. Tava Henrique na cobrança, partiu, bateu, golaço, que o moleque gritou, que golaço, mas foi no meio, padrãozinho. E aí, um milagre inacreditável, e o Hugo tá com 3 metros agora, o Hugo tá gigante, o Hugo tá gigante, o Hugo tá gigante, mano, eu achei essa defesa aqui, essa defesa aqui foi a mais bonita do Hugo, velho, de pênalti aqui, eu achei essa aqui perfeita, mano, se for reparar ali, eu já vi uma foto, mano, que ele tava assim, no ar, retinho, assim, voando, mano, voando no ar, top demais, e ele pega aqui, ele meio que passa da bola e pega com uma mão só, assim, ó, pá, nossa, bem demais, ó lá, olha lá, pega com uma mão só, ali, ó, nossa, crack, crack, o tiozão tirou a roupa ali, mano, imagina a torcida organizada, que eu vou com problema, mano, mano, eu fui esse dia no jogo, mano, caraca, eu saí rolando com os caras, mano, o Corinthians fez gol no final, mano, eu só não lembro que jogo que foi, mano, mas, mano, foi loucura, velho, loucura, valeu demais, valeu demais O Hugo fez um milagre, mano, 3 pênaltis consecutivos, velho, não existe isso aí não, É, o cara joelhou, Ria, mano, imagina, velho, Mano, mano, não existe isso aqui, mano, não existe, mano, isso aqui, velho, essa aqui, essa foto é muito foda, mano, imagina você ser a consagração, velho, do momento aqui, mano, pegando 3 pênaltis seguidas, isso aqui é equivalente, equivalente ao centroavante fazer um hat-trick, mas é muito difícil acontecer essa parada aqui que tá acontecendo nesse momento aqui, tá mais que o Corinthians aqui é tão complicado com esse lance de ídolo e tal, mano, isso aqui é perfeito demais, mano, essa imagem aqui, Caraca, mano, perfeição total, né, mano, Acho que coisa parecida, só, só o Cássio mesmo pra fazer, velho, coisa parecida, é, sim, só o Cássio mesmo, eu vi jogar, né, pra salvar tanto assim, mano, salvar tanto, velho. Quem é esse maluco que tá chorando ali, velho, Quem é esse maluco que tá chorando, velho, né, acho que é da comissão, né, Ah, é o preparador físico. Os caras aí ziu, Os caras falaram que o policial cegou o Corinthians, é, foda. Os caras falaram que o policial cegou o Corinthians. E eu fiquei ouvindo no, no jogo inteiro, cara, Esse cara é resenha demais, né, mano. Ele deve ter feito assim, ó, Torce pro Corinthians, aí ele, Ah, então é secador, aí os caras, Ah, policial, não sei, então, é só xingar ele, mano, Certeza, mano. Pode ser, ó, que é um absurdo, mano. Olha lá, velho, Toro Popó de novo. Caraca, velho, Corinthians vive. O Corinthians vive. Isso só o Corinthians proporciona pra nós, né, velho. Você é um monstro, você é uma pica, você é uma pica. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique tá indo. O Bruno Henrique, pode esperar, é a sua hora, vai, senhor. É o Bruno Henrique, cara, ele tá indo. Tô na pista de 10. Não pode ter preguiça, não. Você tem que atrair seus objetivos e seus sonhos. É isso. Friaca danada. Você nem sei que é oração. Meia noite e pouco. Passando o terminal aqui, pegar o metrô pra ir pra casa. Vambora. É nóis, mano. Segue lá o Gonze, mano. Então vamos inscrever aqui. Dá o likezão. Dá o likezão aí pra nós também, certo? E curte a nossa playlist que tá em algum lugar aí. Beleza? É nóis. É nóis. E aí